Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo, o YouTube já manda para você. Não esquece de deixar o like, se gostar do vídeo, beleza? E compartilhe com os amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto. Música 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 Aí galera gostou do vídeo Deixe aquele joinha para fortalecer Compartilhe com os amigos Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu